Aí sim, aqui em casa não assiste Moana, tá pensando o quê? Essa foi! Olha lá, o outro! Olha aí! Preparou o outro! Vai vendo aí, hein? Essa coisa boa, hein? Sacanagem! Olha lá, vamos nos concentrar no desenho! Já era! Mangába, né? Mangába! Da hora, hein? Todo mundo concentrado! Não, 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 não Obrigado.